Meu amigo empresário, meu amigo profissional autônomo, você que tem um CNPJ, você que está preocupado com a saúde financeira da sua empresa, com aquilo que precisa ser protegido, eu tenho uma novidade para você. A CBT Company é um escritório de contabilidade preparado para proteger o seu patrimônio, proteger a sua empresa. Meu nome é Marcelo Gorla, eu sou gestor executivo da empresa e estou aqui falando com você hoje para alertá-lo de alguns perigos que você corre se a sua contabilidade e você, empresário, não estiverem em harmonia, caminhando junto. Nosso país é um país extremamente difícil de se organizar tributariamente falando. As empresas têm muitas dificuldades. Hoje nós temos uma briga, um conflito de impostos entre os estados. Talvez você esteja pagando hoje um insimécio de subção tributária muito grande na sua empresa e você anda preocupado. Como eu posso me precaver? Será que realmente essas diferenças de alíquota de um estado para o outro não podem ser reanalisadas? Será que eu estou fazendo certo? Será que não seria interessante eu ter um centro de distribuição, eu ter uma filial em outro estado? Todas essas perguntas estão linkadas a você proteger a sua empresa, a desonerá-la de alguma forma. Nós estamos em um país onde haverá uma reforma tributária que terá duração de sete anos. O escritório de contabilidade vai ter que ser o seu parceiro, vai ter que orientá-lo nesse prazo todo de todos os encaminhamentos que a sua empresa vai ter que ter, de todo o impacto que vai gerar ano a ano quando substituirmos impostos que hoje são vigentes por novos impostos que têm como uma premissa a margem agregada de valor. Bom, tudo isso você pode ter na CDT Company, porque nós temos uma equipe altamente especializada que está sempre acompanhando todas as mudanças da legislação fiscal e tributária.